Daisy Ridley é uma atriz inglesa que alcançou fama global por seu papel como Rey na trilogia de sequências de Star Wars. Ela ganhou destaque pela primeira vez depois de aparecer em vários curtas-metragens. Desde então, ela se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood. Além de sua carreira de atriz, Daisy Ridley também apoia inúmeras instituições de caridade, como Unicef e The Relain Bamber Foundation, protegendo os direitos humanos em todo o mundo. Ela foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II por inúmeros serviços prestados. A história de sucesso de Daisy Ridley é inspiradora, fazendo pequenos projetos aqui e ali, tudo culminando em se tornar uma das principais atrizes de Hollywood hoje. Seu trabalho de caridade serve como um exemplo de que não importa o quão bem sucedido você seja, e a importância de não esquecer os menos favorecidos. A poderosa Jedi da família Skywalker, Daisy Jazz e Isabel Ridley, é britânica e nasceu em abril de 1992 em Westminster, Londres, Reino Unido.